perfeito, obrigado então vamos continuar então para aqueles que não conhecem a anatomia feminina, aqui eu lhes apresento a figura do sobota, vamos por partes então isso aqui é anterior certo? vamos lá, beleza e isso aqui é posterior tá? então anterior, posterior aqui nós temos a bexiga certo? e aqui nós temos o útero aqui o útero e aqui nós temos o reto então todo mundo acho que consegue me acompanhar com a figura do sobota é sacanagem, aí eu não estou cobrando nada mais do que o primeiro ano então aqui o útero aqui o ovário ó o útero a bexiga e o reto aí quando vocês vão opa, desculpa esses pausos aí aqui a visão que a gente tem na ultrassonografia certo? então útero eu girei a imagem para ficar igualzinho da imagem do sobota para facilitar para vocês aí aqui endométrio né aqui endométrio ó então fundo corpo colo terino certo? então essa é a visão do ultrassom e na verdade a ultrassonografia seria aquela visão essa visão aqui ó certo? agora ficando mais fácil é a ressonância né então agora tenho certeza que vocês conseguem me acompanhar com útero útero vocês conseguem me acompanhar com bexiga bexiga isso aí vocês conseguem me acompanhar com reto e reto certo? então realmente esses são os três pontos que a gente tem aqui de correlação tá? reto útero e bexiga alguns de vocês já começam a perceber olhando para o útero ver que isso aqui é a serosa anterior isso aqui vai ser daqui até aqui o miométrio essa área preta com hipocinal daqui até aqui é chamado de zona juncional e aqui o endométrio com realça da cavidade então aí a gente já vê aqui colo uterino vagina por que que a vagina tá com hipersinal? o professor falou que hipersinal é água né lembra? hipersinal em T2 água é que isso aqui é gel que a gente coloca para poder estender a vagina durante o exame certo? que aí eu consigo ver muito bem aqui o fórnice anterior da vagina o fórnice posterior da vagina se tiver um tumor crescendo para cá a gente consegue identificar certo? então essa é a morfologia normal feminina aí qual que é a diferença dessa imagem? então este ou este? este ou este vamos lá aqui a gente tá vendo o que? que o útero em vez de estar virado para cá ele tá virado para trás ele tá retrovertido versão em relação à vagina tanto que vocês não tão vendo a vagina aqui é porque ela não tem vagina? não a vagina dela tá aqui mas é porque eu não coloquei gel tá vendo como fica difícil? então aí fica mais difícil de ver mesmo então este aqui é o útero mais jovem onde a zona juncional está mais fina a gravidade endometrial está aqui e isso aqui o miometro certo? agora aqui nessa imagem eu tô vendo agora um corte coronal então é desse jeito agora isso aqui é lado direito então isso aqui é o fêmur direito e aqui é o lado esquerdo tá? vocês estão olhando de frente igual um raio-x aqui eu tô vendo o colo do útero certo? ó e aqui eu tô vendo os ovários ovário direito aqui esse era o motivo dessa imagem ovário esquerdo mas por que que o outro tá pequenininho menor que os ovários? ai amiguinho é porque o corte foi feito aqui ó certo? então eu cortei na altura do colo peguei e virei pra vocês de frente então é por isso que aparece pequeno vocês já conseguem perceber que no corte coronal é muito bom por exemplo pra ver aqui a parede pélvica procurar linfonose nessa região então as relações da estrutura pélvica então esse é o corte coronal e é importante a gente conhecer né os achados normais fisiológicos do ciclo de vida ovariano ciclo menstrual então aqui nós temos o folículo em desenvolvimento então percebam que o folículo em desenvolvimento quando eu ligo o dople colorido tá vendo que o vazinho é muito próximo então isso aqui é um folículo certo? com óvulo ainda que ele tem um fluxo grande e aí ele chega nesse ponto onde você tem aqui ó um folículo dominante ó certo? e os demais foliculoides foliculinhos aqui ó tá? então isso aqui é essa imagem de dominante com vários outros folículos periféricos então isso aqui é no momento ápice é quando a mulher tá na fase ápice da ovulação passou esse ponto a parede o folículo começa a pressar olha aqui parede espessa por quê? porque isso aqui tá virando um corpo lúteo ó então é essa fase que nós estamos aqui ó e aí se a gente ligar o dople a gente vai ver o vaso longe da parede central igual não é igual aqui que a gente vê o vasinho próximo que mostra que a parede tá espessa que é isso que nós estamos vendo aqui que já é esse final até chegar nesse ponto aqui ó onde pode ser hiperacogênico ou isoacogênico ou estroma que já é o corpo álbicans final do ciclo ovulatório então é essa sequência de acontecimentos que vão acontecendo aqui que formam o ciclo ovulatório essas são imagens de ultrassonografia de um ovário normal tá então se olhar aqui eu consigo ver com muita boa vontade porque é a primeira vez que vocês estão vendo ultrassom os vasos ilíacos aqui e aqui a gente vê o ovário ó esse é a ecogenicidade normal do ovário tá com seus folículos aí ó então o ovário então onde que ele tá o ovário tá aqui ó e aqui aqui tá mais fácil mais bem definido isso é pra calcular o volume do ovário a gente faz as três medidas e o aparelho fala pois não doutor o volume é x é isso ok aqui outras imagens então isso aqui é um ultrassom pélvico por via abdominal certo aí você tem aqui ovário direito ovário esquerdo e o útero no meio certo aí se eu der um zoom der um zoom não isso aqui é por via pélvico isso aqui é por via endocavitária que é o termo mais correto só que a gente acaba chamando de transvaginal tá aí vocês conseguem ver ó folículo 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 e o ovário e o vaso ilíquo aqui pra não falar que eu tô mentindo então ele tá na foceta ovárica a foceta de valdaia na ressonância ponderação em T 2 onde a água fica branca certo aí aqui nas duas vocês conseguem ver o ovário isso aqui é anterior isso aqui é posterior porque aqui a gente tem o reto abdominal inserindo na sínfise pública e aqui a gente tem o músculo glúteo ó o bumbum aqui tá meio desgueio eu sei a imagem tá sagital no meio da pélvica tá no sagital mais no canto mas eu queria botar no canto porque eu quero pegar o ovário pra mostrar pra vocês então vocês veem como é fácil de ver na ressonância na ponderação em T2 os folículos dentro do ovário aqui no então isso aqui é um sagital peraí que minha canetinha sumiu sagital e aqui um axial tá e aqui também é anterior axial e aqui é posterior axial então ovário direito ovário esquerdo e o senhor útero aqui olha professor estou vendo os cornos uterinos muito bem quer dizer seu bom aluno é o útero mesmo joinha ligamento redondo vindo aqui olha que bonito a gente consegue ver tudo na ressonância seria este aqui o glúteo sim glúteo médio e glúteo máximo muito bom seria isso aqui o glúteo é mínimo isso mesmo e aqui os tetos cetabulares certo 85 útero retrovertido muito bem Tiago devia ter perguntado pra você tá vendo tenho grandes pessoas aqui pra me ajudar é que só que eu tava tentando fazer essa introdução de anatomia até aqui como diz o cara que pulou do décimo andar até aqui tudo bem pessoal podemos continuar alguma pergunta anatomia básica beleza de ré anatomia feminina tranquilo né cara então vamos em frente agora eu vou mostrar pra vocês algumas eu vou pincelar algumas coisas da ginecologia pra vocês a ginecologia é uma ciência extensa né eu vou mostrar pra vocês casos que vocês com certeza já sabem já conheceram já tiveram alguém da família que tem então eu vou falar pra vocês de mioma vou falar pra vocês sejam endometriose doença inflamatória pélvica que são os primeiros contatos que eles vão tendo por um socorro fora situações onde a imagem não tem tanta importância por exemplo uma candidíase né não vai pedir um exame de imagem pra isso então vamos lá miomas então miomas é geralmente é mulher em idade reprodutiva né pega uma parcela significativa é a maior indicação de esterectomia né na pré-menopausa e a maioria das pacientes são assintomáticas é bem frequente e a maioria assintomática quando dá sintomatologia geralmente nós temos aumento do fluxo aumento dos dias de menstruação aumento do volume da menstruação e infertilidade então você pode tanto embolizar usar remédio dos miomas ou estrosei esterectomia ou miomectomia então recordando os bons espíritos do Netter com isso aqui a gente tem vários tipos de mioma o mioma que eu quero que vocês aprendam é esse aqui que ele está em contato com quem? com essa parte do útero essa parte do útero é serosa então ele está lá está vendo onde ele está? ele é o mioma subceroso tudo bem? ó vou comprar a mesa digitalizadora aí nós temos aqui esse mioma que ele está no meio das fibras do miometro ó certo? ele está chamado de intramural e esse mioma que ele vem aqui ó e a baula essa outra superfície que temos aqui que é a superfície da cavidade uterina que é a mucosa uterina então todo mundo já sabe o nome dele submucoso tudo bem? submucoso intramural e subseroso qual desses aqui por favor digitem para mim que vocês acham que está relacionado à infertilidade vamos lá ver a chat isso mesmo Gabi submucoso e qual estaria por exemplo promoveria uma compressão de órgãos adjacentes seria o submucoso intramural ou subseroso? isso mesmo juntar a resposta está certa subseroso Gabriela ó Gabriela craque de miomas muito bom Gabi obrigado parabéns foi muito legal a aula passada que eu pude ver vocês acho que a gente podia fazer mais aula invertida né eu fico aqui sentindo a Dora Aventureira vamos em frente aí a gente está aqui vendo uma mulher da idade de vocês né jovem e a gente vê aqui o útero dela e aqui ó vem o canal endocervical o orifício interno do colo e ele abre aqui tá vendo e lá dentro a gente consegue ver o que a gente vê um mioma aí ó então esse mioma está dentro da mucosa ele é um mioma sub mucoso certo e além disso o útero é retrovertido aqui um outro caso a gente vê o útero o lasqueira aí ó o endométrio vem aqui ó o que está acontecendo tem dois miominhas intramurais aqui ó e um outro que a gente poderia dizer que ele é intramural mas também tem um componente aqui que abala a mucosa certo só para entender que os miomas eles não gostam muito de ficar preso em uma classificação não aqui é um caso de um útero onde a gente vê o útero aqui tá vendo opa pluft pluft ó pluft pluft aí vem até aqui e aqui o endométrio ó vocês conseguem perceber várias bolinhas que é um paciente esse é o famoso paciente da miomatose quando ele tem múltiplos miomas né distribuídos pelo útero e as degenerações as degenerações podem ocorrer decorrente do crescimento tumoral né alterações de suprimento sanguíneo e geralmente esse tipo de degenerações é só para citar para vocês né que para vocês não serem surpreendidos que eu dei a aula de mioma e não falei nada disso né então aqui ó vocês estão vendo um útero aqui vocês estão vendo a cavidade do endométrio tá vendo e lá no final já tem um mioma submucoso certo e aqui ó vocês conseguem perceber ó as orelhas do Mickey Mouse dois miomas mioma e outro mioma nessa mulher que tinha vários miomas uterinos aqui outros ainda então quando vocês forem palpar uma paciente jovem com uma massa pélvica endurecida sem acite entendeu pensar nessa possibilidade de mioma aqui um exemplo olha o tamanho desse mioma né aqui a gente tem a cavidade uterina então esse aqui é um mioma intramural no corte coronal esse aqui é um submucoso e esse aqui é um gigantesco que é um mioma que degenerou tá vendo como o sinal dele é diferente ele tem áreas de necrose ele tem áreas talvez de calcificação dentro dele então isso aqui é um mioma com degeneração eles podem degenerar não existe degeneração para sarcoma o mioma sofre uma degeneração e ele cresce de forma bem rápida ok isso eu queria apresentar para vocês em relação ao mioma a Júlia tinha falado também sobre seroso legal Júlia obrigado Vicente vamos agora então depois dos quadros das meninas vamos falar sobre anomalias dos ductos milerianos ok nós falamos ductos de wolf na aula de testículo né os homens todos palparam seu testículo não precisa dizer para mim quem fez mas espero que todos tenham feito agora a gente vai falar sobre os ductos milerianos então essas malformações milerianas ou anomalias dos ductos milerianos ele tem uma frequência baixa a prevalência deles é menos de 10% das mulheres porém essa prevalência aumenta quando a gente procura mulheres que tem infertilidade de mulheres tem aborto em repetição então os próximos oito slides que eu vou mostrar para vocês são problemas que acontecem em algum momento dessa regra ou você não desenvolve os ductos milerianos que são características do sexo feminino né aqui ou no final do desenvolvimento ocorre algum problema então isso aqui vamos dizer que é o marco zero e aqui o final da corrida tá então seria o marco 10 então se há uma genesia um problema de fusão ou de reabsorção então se você não tiver o fator inibidor mileriano todos estão programados para ser o mesmo sexo ok se você tiver o inibidor mileriano você não desenvolve o cromossomo Y e aí com seis semanas está definido o seu sexo né e aí você vai em vez de desenvolver os ductos de wolf você vai desenvolver os ductos paramesonérficos que são os ductos de milha né os ductos paramesonérficos vão dar origem ao canal útero vaginal isso quando você tinha nove semaninhas de vida lá na barriga da sua mãe você não nasceu ainda aí esse canal útero vaginal ele vai dar a porção proximal dele vai desenvolver as tubas e a porção distal dele vai desenvolver o útero e dois terços proximais da vagina ok os ovários vêm de outra origem das células germinativas dos oócitos né e aí nesse momento de desenvolvimento tem um terceiro ponto de desenvolvimento esse aqui é o um esse aqui é o dois opa esse é o dois e esse aqui é o três que a vagina distal ela vem por fora pelo tubérculo sinusal para abrir para a pele então esses são os ductos de milha então os ductos de milha vão dar alterações nessas estruturas essa é a classificação da sociedade americana de infertilidade para perdão para os ductos de milha né e eu vou falar eu não vou falar para vocês nesse ponto agora de hiponegia nem de agenesia nem do útero unicórnio isso fica muito difícil eu vou falar do septado que é fundamental eu vou falar do didelph e vou falar do bicor que são os mais frequentes é não deu para ver a caneta opa vocês dão pausa aqui que eu não sei porque então isso aqui são imagens de ultrassonografia ultrassonografia tridimensional onde vocês veem como é a morfologia normal dos cornos uterinos vem o corno direito e o corno esquerdo que eles vão ligar lembra lá com a tuba uterina então isso é normal então nós vamos falar por exemplo do septado que é quando por exemplo tem uma parte de miométrio aqui seria esse certo aqui miométrio a gente vai falar do bicorno falar quando tem essa morfologia tá vendo e aqui nós percebemos uma outra coisa e nós vamos falar do didelpho que também tem essa abertura e aí nós temos um endométrio para cá e outro endométrio para cá percebe a diferença unicorno é é um cara que se desenvolve menos e o arqueado é quase normal então deixa eu ver se passou alguma coisa útero septado é a forma mais comum de malformação né é geralmente é uma falha de reabsorção parcial ou completa do septo útero vaginal após a fusão dos ductos então nós estamos falando aqui de um problema de reabsorção então quando você está formando útero nessa fase aqui final você vem por apoptose e começa a acabar com esse septo que tem aqui no centro certo se isso não ocorrer fica o septo fibrocartilaginoso aqui no meio então ele vai promover um septo dividindo a cavidade uterina em duas ele tem o pior prognóstico por quê? porque como tem um septo atravessando toda a cavidade uterina às vezes exterioriza até a vagina se ocorrer um implante né então você tem lá a cavidade uterina lá e aí tem uma parte aqui fibrosa um septo febroso o óvulo vem feliz da vida pluft implanta aqui aí não tem inidação por quê? porque essa aqui não é uma estrutura com a mucosa endometrial preparada para receber o bebê né além disso vamos supor que ele vem aqui todo feliz pluft implanta no lugar certo na hora que ele cresce ele tem uma concorrência de espaço isso pode dificultar o desenvolvimento dele então aqui são imagens de utero septado então vocês veem que tem um septo aqui dividindo a cavidade uterina em duas né mas tem mais importante o fundo uterino tá preservado tá vendo porque é um útero normal era só vim aqui e cortar aí fica igualzinho útero normal aqui o exame de histerosalpingografia esse exame aqui a gente põe a paciente na mesa de raio-x coloca um espéculo nela aí vê o orifício do colo nesse orifício do colo a gente passa um catéter o catéter injeta o contraste tá vendo e o contraste vai colorindo a cavidade uterina até sair para as fíngrias tubárias tá vendo e aí ele cai na cavidade porque a fímbria é aberta isso é chamado de histero perdão histero salpingografia é uma radiografia dos dois só que como eles não são visíveis ao raio-x nós enchemos de contraste igual a orografia escritora certo e aqui mostrando o útero septado com o fundo preservado aí mesmo assim pode ocorrer gestação como eu disse o embrião implantado do lado certo mas aí fica lá o embrião aqui deslocado tá vendo e um septo no meio e vocês percebem que aconteceu o que? que o embrião acabou se implantando muito próximo do ósteo tubário então isso aqui é quase considerado uma gravidez ectópica ele tem dificuldades para o desenvolvimento porque não tem a musculatura miometrial bem definida ao redor dele para proteger já o útero bicorno é diferente o problema então quando você desenvolve os cornos uterinos chega um momento onde esses dois cornos uterinos eles vão se fundindo ok eles nascem separados assim ó aí eles tendem a se fundir dessa forma até formar como nós conhecemos assim então se você tiver um problema nesse momento você tem um problema de fusão certo então esse problema de fusão gera essa falha aqui de dois cornos separados na porção fúndica aí a condição é mais complicada qual que é a diferença que vocês têm em relação ao útero septado que a morfologia é parecida agora aqui nós temos uma indentação uma depressão de cornos uterinos tem maior dificuldade para engravidar né e o bebê geralmente não consegue ser mantido dentro da cavidade uterina então quando você olha essa ressonância no corte coronal eu tenho um colo uterino tá vendo e aí tem um útero para cá olha aqui e outro útero para cá parece que foi lá e abriu o zíper e caiu um para cada lado é isso então esse é um útero bicorno então você tem uma cavidade uterina menor separada por uma indentação fúndica como esse caso aqui por que essa aqui está tão próxima porque tem um miomão aqui que promoveu um efeito de massa e deslocou esse corno uterino em relação ao outro olha aqui no corte coronal que doido lembra que eu mostrei aquela imagem que tinha um útero aqui no meio e o ovário agora tem dois colos uterinos aqui um corno uterino aqui outro corno uterino aqui tá que é isso aqui o útero bicorno tá você tem só um colo uterino um colo e dois cornos separados então aí que está a diferença e o de DELF é mais doido ainda o problema aconteceu da fusão mas em nenhum momento houve a fusão em relação ao colo uterino certo então você tem dois colos uterinos e aí como esse problema acontece com tendência de ser mais no começo do desenvolvimento embriológico aumenta a chance de outras malformações associadas certo então esse aqui por exemplo é o residente da radiologia ele está lá no primeiro ano de rádio falou que nunca mais ia botar um espéculo na vida dele né e aí ele põe chega lá e o preceptor manda ele fazer uma esterossalping né morrendo de vergonha ele põe aquele espéculo ele acha lá o orifício do colo uterino e injeta o contraste aí você vê desenho da cavidade uterina e cai lá na tuba uterina aí ele fala nossa um útero pequeno né em formato de banana isso aqui é um útero unicórnio ele só tem um corno rudimentar mal desenvolvido não não é porque aí se ele recua o espéculo ele vai recuar o espéculo e digamos que isso aqui seja a vagina tá bom não tem nada a ver com a vagina que alguns conhecem tá isso aqui é a vagina proximal então o colo uterino estaria aqui e aqui está a vagina distal o que acontece no útero de Delf a maior parte dos pacientes tem um septo vaginal dividindo a vagina em duas aí ele quando o residente foi lá o que ele fez ele botou um espéculo aqui caracterizou essa vagina o colo uterino está aqui e aqui o outro colo uterino entendeu aí ele foi fez isso aí se ele recua e ele vai na outra vagina ele faz essa imagem que vocês estão vendo que é para o outro lado com outra tubo uterino então é como se fossem dois úteros sim é isso não se fala isso mas é isso dois úteros com dois cornos né olha aqui ó esse aqui até parecia um útero bicorno poderia ser um útero bicorno bicoles também ó existem algumas elementos intermediários zonas de penumbra entre uma malformação e a outra elas não nascem assim não tem o chapéu seletor de Hogarth que vai falar você é útero de Delf não é um problema que acontece embriológico ou no desenvolvimento e aí você tem um momento que acontece o problema e vai gerar a malformação né então aqui eu tenho dois colos uterinos duas cavidades uterinas então esse caso aqui a gente já considera um útero de Delf certo aí eu pergunto se a gente tem um septo na vagina teríamos duas vaginas o que vocês acham digita no chat quando você fosse examinar essa mulher que o residente da radiologia tinha duas vaginas caracterizadas ela vai ter dois orifícios vaginais o Vicente não concorda com você Bruna a Bruna mudou de opinião então peraí sim pode não a Bruna Brown disse que sim muito bem Vicente é isso mesmo é a Bruna é nunca vi nenhum filme que mostrasse mas geralmente não tem duas vaginas externas porque porque você tem a origem embriológica diferente lembra que eu falei então a anomalia é dos ductos de Miller os ductos de Miller vão dar tuboterina vão dar útero e vão os dois terços proximais da vagina a vagina distal tem outra origem por isso que você tem às vezes a vagina imperfurada que é um problema lá no tubérculo distal não afeta os ductos mililianos então é isso mesmo muito bom parabéns Vicente aí esse caso aqui agora vamos ver uns casinhos pra gente encerrar esse assunto porque é difícil e a gente tem que fixar então essa menina de 16 anos foi fazer ressonância quando era R3 e você vê que o útero dela tem um aspecto diferente né ele tem lá dois colos certo e duas cavidades mas vocês percebem que a cavidade uterina está distendida e aí vocês percebem que esse hipersinal não é o hipersinal tal talvez pareça o da bexiga mas vamos supor que vocês viram todas as imagens isso aqui é sangue tá e aí vocês estão vendo que isso aqui que é isso aqui que está distendido nesse ponto isso aqui é o colo uterina então a gente tem o fundo o corpo o colo então tem uma grande quantidade de sangue dentro da cavidade uterina essa menina de 16 anos ela nunca tinha menstruado então qual que é o diagnóstico dela ela tinha um útero de DELF opa, perdão ela tem um útero de DELF porque nós temos dois colos uterinos e ela tem a menstruação dela está retida aqui dentro por que a menstruação está retida? por causa disso é o ímio imperfurado então você tem um século transversal completo obliterando a vagina então ela já tinha 16 anos e nunca tinha menstruado tinha sofrido sintomas mas não tinha menstruado por que? a menstruação ficou dentro do corpo dela então como eu disse pra vocês o útero de DELF pode vir associado a outras malformações esse caso aqui é mais intrigante isso aqui embaixo é a vagina aí eu tenho um colo uterino pra cá um colo uterino pra cá e outro colo uterino pra cá tá vendo? então o que seria isso aqui? será que existe a entidade conhecida como tricorno? não não é isso aqui na verdade nós temos o útero de DELF um colo pra cá e outro colo pra cá só que esse colo tem um colo rudimentar que é o unicorno associado então só pra vocês entenderem que toda malformação mileriana é uma cadeia de eventos e que esses eventos podem acabar mesclando um com o outro eu expliquei os três mais comuns pra que vocês tenham algum ponto de referência aí vamos olhar essa imagem sagital D2 ó essa imagem eu vou chamar de A e essa outra massa pélvica essa moça veio fazer ressonância porque ela tinha uma massa pélvica certo? é o B e aí? digitem pra mim o que vocês acham que é o A e o que vocês acham que é o B? ressonância da pélvica de uma adolescente que não havia misturado até então opa enquanto eu mato o que que é o A e o que que é o B? muito difícil? a calcificação a Gabriela colocou a ovário policístico disse o de Rier tem densidade de osso então vamos lá vamos voltar olha aqui ó isso é a ressonância né sagital ponderação em T2 isso aqui ó é o ovário é muito difícil essa imagem tá? geralmente eu levo um bombom e eu levo e dou pra pessoa que acerta e são as vantagens e as desvantagens de vocês na aula não presencial então isso aqui é o ovário certo? mas o ovário tá meio fora de lugar tá faltando alguma coisa aqui essa estrutura toda doida aqui ó vocês já tiveram a aula dela olha lá isso aqui é a cortical isso aqui é a medular isso aqui é o hilo isso aqui é um rim gente um rim cortado no meio aí a pergunta que fica é em que tempo estamos? não não a pergunta que fica é o que o rim tá fazendo aí? aí a gente sobe o abdômen e a gente vê aqui o fígado dessa moça e no kidney here no kidney here então essa paciente não tem os rins na posição habitual tem só um rim lá na pélvica certo? o rim tá lá na pélvica não tá nessa imagem aqui tá mais pra baixo o rim pélvico e quando eu olho aqui eu vejo a uretra dela e eu vejo um pequeno vagina mas depois eu não vejo ela mais em nenhum momento eu mostrei pra vocês útero ou vagina então não tem útero não tem vagina tem ovário é sexo feminino porque tem os ovários origem diferente o Vicente já falou isso então dos ossos origem germinativa então isso aqui gente é nesse aspecto de doença que eu falei pra vocês a agenesia pra gente encerrar esse assunto difícil então esse aqui é conhecido como Might Morphin Power Rangers Meyer-Hulkitansky Custerhauser tá? que é o que? quando você tem ausência do desenvolvimento dos ductos milerianos então você não tem vagina nos dois terços proximais e você não tem útero certo e você não tem as tubas uterinas que é exatamente aquele quadradinho que tava embaixo lembra? eu mostrei pra vocês tinha um quadradinho assim né aí eu falei dos ovários e falei da vagina distal enquanto você não desenvolve isso é esse o nome do problema tá bom? Myhulkitansky Custerhauser Might Morphin Power Rangers então é só pra entender vocês entenderem o aspecto de doença claro que como é uma doença grave é uma malformação grave sim né ela não não leva a morte mas ela leva o tipo de infertilidade porque ela tem ovários mas qual que é o problema? ela vem associada com alterações graves dos milerianos que vai em metade dos casos causar malformações renais é igual o rapaz que tem um cisto na vesícula seminal ou que tem uma criptorquidia ele pode ter uma duplicação do sistema coletor do rim então é isomerismo e a origem embriológica local do mesmo ponto ok? tanto os ductos de Maia como o cisto de Rokitansky eles têm a mesma origem e dali pra frente eles se desenvolvem em caminhos separados então era isso que eu queria mostrar pra vocês respiramos antes de passar pro último bloco da aula vou deixar ver o que vocês falaram tá aumentado de tamanho? boa Letícia tava com saudade de você não falou nada hoje nem digitou então tá aumentado por que que ele tá aumentado? porque ele é vicariante ela só tem falou assim desculpa não escutei a sua voz então assim o rim é único então ele é rim único ele é vicariante é igual quem tiver um rim só vai ter um rim grande quem arrancar um rim e ficar só com um vai ter um rim maior então tem um rim grande mesmo ela vem por causa de massa pélvica e a massa pélvica era o rim ela não tinha útero ela não tinha vagina era isso como é que eu faço pra distinguir uma esterossalpingografia de um útero bicorno de um septado? boa pergunta é bem difícil tá Pedro? depende de métricas então deixa eu voltar lá pra te mostrar é isso aqui que eu não quis falar porque um pouco há muito assunto de uma vez pra vocês mas o bicorno você vai ter uma angulação maior entre os dois cornos por quê? porque na verdade você tem uma indentação cavitária aqui ó que é isso então esse ângulo quando eu calculo esse ângulo ele é um ângulo muito maior do que o do septado porque o septado vai ser assim ó lembra que você viu uma imagem assim? então esse ângulozinho aqui é menor e também você pode calcular a distância desse ponto aqui até esse ponto então a gente faz isso tudo desenhando o raio x hoje a gente desenha na tela do computador pra calcular então basicamente é distanciamento entre ângulos tá? espero que eu tenha respondido a sua pergunta dá medo esses três meninos faz dez anos que eu vejo esse entendeu? perfeito? ok 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 vamos em frente agora ao último momento da aula onde a gente vai falar de um assunto muito importante que não é esse aqui é infertilidade sim infertilidade então a infertilidade nós estamos falando em relação a problemas da cavidade uterina a problemas da tuba uterina e problemas do ovário então esse cara aqui só quem ficou curioso esse aí é o falope da tuba de falope agora trompa de falope que a gente fala tuba uterina então essa aqui é uma esterossalpingo que deveria ser normal a gente tá injetando aqui o contraste ele coloriu as cavidades uterinas ele desceu pela tuba tá vendo? só que quando chegou ali embaixo em vez de cair na cavidade ele fez essas bolotas aqui ó o que aconteceu? que lá no final lembra da morfologia da tuba? vem as fibras tubárias né? se essa fibra aqui tiver de alguma forma com o processo aderencial que as próximas doenças que nós vamos estudar fazem então o líquido tende a acumular aqui ó e aí forma uma bolona dessa que é lembra líquido na tuba hidrossalpinge sangue na tuba hemato salpinge infecção na tuba e o salpinge então aqui vocês veem certo? toda morfologia em formato de tuba que é isso aqui esse aqui é o útero ó sei que vocês já perceberam que vocês já estão ficando craques na ultrassonografia tá o útero aqui esse aqui é um aquário e um peixinho pulando pra fora aqui ó o aquário e o peixinho pulou mas na verdade não esse aqui é a bexiga e um corte sagital dessa tuba se eu cortar aqui é assim que a gente vê tá bom? a doença inflamatória pélvica é um momento que a gente tem aula uma aula específica pra isso pra vocês consultarem depois mas ela é muito mais clínica né então cabe aos clínicos na pronto-socorro aos médicos ginecologistas de consultório a evitar que aquela candidígia ou aquela ou clamídia ou neisséria que estão gerando uma infecção vaginal entre pra dentro da cavidade uterina né então ela geralmente é por via ascendente igual infecção urinária ela começa na vagina e ela invade o útero e dali pra frente então tá relacionado à atividade sexual e higienização então o negócio é o ginecologista não deixar que a infecção passe pra dentro do orifício interno do colo se ele entrar pra dentro do colo aí nós vamos ter o que? nós vamos ter a salpingite a endometrite o abscesso do bovariano que pode ter uma evolução rapidamente fatal quando a infecção cai aqui da tuba pra dentro da cavidade pélvica né e comete o ovário isso aqui vai dar um domínio aguloflamatório então no começo os exames de ultração são normais mas agora nesse caso aqui vocês estão vendo o desenho do transvaginal igualzinho àquele outro que eu mostrei no começo da aula que desenha dessa mesma forma não vou pedir que vocês percebam que esse miométrio está mais hiperecoico que a ecogenicidade dele aumentou é muito difícil vocês não estão treinados ainda porém vocês perceberam que a cavidade uterina está distendida e que lá dentro o conteúdo não é hipoecoagênico nem anecoico ele tem vários debris e suspensão debris, debris, debris debris, debris tá igual tinha dentro do cisto do testículo que tomou um coice lá né sangue ou material entre aspas líquido espesso isso é pus sangue resto ovulatório no caso da ultracinografia então isso aqui é pus em grande quantidade promovendo uma endometrite tá bom aí aquela tuba que tinha aquela morfologia toda bonitinha que eu mostrei pra vocês agora ela tem paredes espessas ó tá toda irregular isso aqui já é uma infecção da tuba nesse momento lá daquele do discovery channel que a gente lembra daqueles cíliozinhos que pega o óvulo e vai levando em direção à cavidade uterina eles foram todos destruídos então essa mulher que tá com uma outra desse jeito ela tem uma grande chance de que? de gravidez ectópica certo? porque o óvulo não consegue percorrer todo o caminho porque não tem mais o epitélio de revestimento certo? e aí se essa infecção que tá na tuba cair pra cavidade vai encontrar um ovário e aí pode promover um abscesso tubo-ovoriano certo? agora dá um presta atenção larga o celular aí vai dar de ficar vendo o instagram que agora nós vamos falar de um assunto muito importante tá? endometriose ok? deixa eu ver se tem alguma não, nenhuma pergunta vamos falar de endometriose endometriose pega a faixa etária próxima de vocês e alguns de vocês então 25 a 29 anos tá? endometriose é 50% das mulheres na idade de vocês que tem dor pélvica tem endometriose o que que a endometriose faz? endometriose dá infertilidade e dá dor pélvica tá? e aquilo que eu falei o que que é uma cólica menstrual relevante? é aquela que faz uma de vocês que tem uma aula maravilhosa igual a minha e não consegue assistir aula por causa de uma cólica ou que tem uma prova marcada e perde a prova sabendo que não consegue sair de casa por causa de menstruação cólica menstrual ou que tem um trabalho já recebeu um aviso né? sobre a divertência e falta no trabalho por causa de cólica menstrual então ah, ela é petisenta ela é sensível não essa mulher merece um ultrassom merece uma investigação para a endometriose tá bom? então a endometriose ela tende para aqueles que são afluentes em alemão tá vendo? a endometriose a teoria mais aceita é que a endometriose vem por menstruação retrógrada tem quatro teorias para explicar a origem da endometriose significa que nenhuma é muito boa e nenhuma chegou na solução ainda mas a mais aceita é o refluxo menstrual então esse refluxo menstrual vai fazer o que? que aquele sangue que está voltando pelas tubas uterinas vão cair aonde? na cavidade nas reflexões peritoniais né? então onde que vai ser mais frequente encontrar? nos ovários porque o ovário é o primeiro cidadão que na hora que sai da fibra tubária o ovário está lá né? aí pode implantar lá e no ligamento largo no ligamento uterossacro então geralmente são os pontos de acúmulo de líquido né? então esses são os focos então a endometriose você nunca vai dizer isso para o paciente mas é como se fosse uma metástase do endometrio ok? não é tumor endometriose pode aumentar a incidência de raramente de alguns tumores de ovário como tipo endometrioide de células claras mas é como implante de endometrio que gera ectopicamente uma implantação em outro ponto que não na cavidade uterina e eles menstruam por isso que ele dá dor pélvica deixa eu passar para o próximo então vamos ver essa imagem aqui eu acho que passou uma imagem a mais não é essa aqui mesmo eu ensinei para vocês né? isso aqui só um instante não é isso não é com você não aqui a gente tem uma sequência de ressonância ponderação em T1 a gordura aqui está escura então é T1 com saturação de gordura e a gente percebe que aqui tem uma tuba uterina com sinal alto quem tem sinal alto em T1 ou é gordura ou é sangue certo? e aqui o sangue ou gordura está saturada então isso aqui é sangue então quando eu olho esse ovário difícil de ver né pessoal? é mas que ele está todo embolado com uma tuba uterina na hora que eu vou fazer minha palpação bimanual que eu vou apertar com a mão aqui a minha mão apertar a barriga da paciente e do outro lado eu estou com o transdutor endocavitário certo? aí essa palpação bimanual eu mostro que essa estrutura está aderida aí são sinais de que eu mostro aderências pélvicas que começam a ver endometriose mas aqui é mais fácil da gente entender então isso aqui é um ovário normal tá? com os folículos dentro dele e aí num certo momento vem lá nas fibras tubárias o implante de o implante de endometrio e implanta aqui certo? então o que ele implanta aqui o que acontece? ele começa a sangrar todo o ciclo menstrual e começa a promover um efeito irritatório aqui certo? e até formar essa morfologia que vocês estão vendo aqui uma bolinha de sangue ó pegando aqui o ovário certo? isso é um implante de endometriose e ele vai corroendo ele vai aumentando de tamanho igual a tuberculose fez lá com o rim até no momento que ele encontra um folículo desse e aí o que ele faz? ele deságua todo esse sangue dentro do folículo aí vocês vão chegar nesse ponto ó onde o ovário tá deslocado perifericamente com seus folículos normais opa eita vida o que eu fiz aqui? peraí aqui os folículos estão aqui dispostos perifericamente tá vendo? e aqui tem uma grande bola que é um folículo cheio de sangue não é um sistema rágico porque o conteúdo ecogênico disso aqui é diferente de sangue isso aqui é um endometrioma então pessoal tem que fazer o diagnóstico de preferência nesse slide 2 aqui no pior das hipóteses no 3 se você não fizer o diagnóstico aqui deixar essa mulher com dor pélvica evoluir normalmente pra cá certo? o que acontece? esse esse endometrioma vai crescer e vai promover o que? isquemia desse estromo ovariano que tá aqui atrás e aí quando você for fazer o exame dessa paciente ela só tem agora uma bola de sangue porque todo o restante do ovário morreu e aí você deixou uma mulher infértil por falta de pedir um ultrassom transvaginal pra ela então isso não acontece? acontece só na minha família tem dois casos então por isso que é um assunto que eu estudo bastante a endometriose tá? quando você é um cirurgião ginecologista e você faz a laparoscopia nesses casos o que você vê? você vê aqui ó implante está vendo? de endometriose sangrando pelo peritônio aqui e quando você rompe um cisto daquele sai esse conteúdo aqui ó que parece calda de chocolate por isso que alguns livros de ginecologia chamam o endometrioma de cisto de chocolate o que é isso aqui? sangramentos menstruais crônicos e repetitivos e aí moçada quando a gente vai fazer uma ressonância dessa mulher vocês conseguem perceber ovário aqui deixa eu mudar ovário aqui tá vendo? o reto tá aqui mas vocês conseguem perceber que tem como se tivesse um bueiro puxando tracionando todo mundo aqui pro centro ó o ligamento suspensório do ovário o ligamento útero sacro e aqui a fundo sacro posterior é isso aqui ó o útero tá aqui colo corpo fundo vocês estão vendo uma coisa aqui ó ó e uma outra mais grave aqui sabe quando você pisa no chiclete no asfalto levanta o sapato é isso isso é processo aderencial por quê? porque o sangue é um grande irritativo peritoneal se esse polículo de endometriose sangra ele vai promover o processo aderencial por isso essas pacientes tem dor pélvica ela tem dor pélvica da irritação do sangue e da aderência em si porque esse útero quando a paciente se movimenta tudo mexe útero, ovário reto fica tudo mexendo lá dentro então essas aderências que vocês estão vendo é secundária endometriosa tá e acontece em outros pontos né vocês estão vendo aqui anterior e aqui posterior tanto que alguns de vocês reconhecem o sacro aqui ok aqui parece que tá tudo normal mas quando eu faço a saturação de gordura eu percebo um ponto de hipersinal que a paciente fala todo mês eu tenho dor aqui ó ele tá aqui ó mas como é que uma endometriose foi parar assim na pele o estorido o cirurgião ok o paciente já tinha feito uma cirurgia ginecológica uma parte e aí o cirurgião não adequadamente o o bisturi não adequadamente pode implantar folículos de endometrio parte de endometrio na cavidade certo pessoal era isso que eu tinha que eu tinha Obrigado.